O axioma da potência nos permite definir o conjunto que lista todos os subconjuntos de um conjunto, pares ordenados e o produto cartesiano. Meu nome é Alexandre Patriota, sou professor de estatística e neste vídeo vou introduzir o axioma da potência e discutir algumas de suas consequências. Nos últimos dois vídeos estudamos axiomas da extensão, da especificação e do par. A partir deles conseguimos definir o conjunto vazio, números naturais e algumas operações importantes como uniões, interseções, diferenças e complementares. Para mais detalhes assista aos vídeos anteriores e consulte o livro do húngaro Paul Holmes, Naive Set Theory. Com os axiomas anteriores não conseguimos garantir a existência de um conjunto que liste todos os subconjuntos de outro conjunto bem definido. Para isso precisamos do axioma da potência. O axioma da potência diz que para qualquer conjunto bem definido A, é possível formar um outro conjunto que lista todos os subconjuntos de A. Dizemos que o conjunto resultante é o conjunto potência de A ou conjunto das partes de A. A notação utilizada é 2 elevado a A ou P caligráfico de A. A notação utilizada é 2 elevado a A ou P caligráfico de A. Observe que o conjunto potência do vazio é o conjunto cujo elemento é o próprio vazio, pois o conjunto vazio é o único subconjunto dele próprio. O conjunto das partes do conjunto das partes do vazio tem dois elementos. Já o conjunto das partes do vazio tem 4 elementos. Como já discutido no vídeo anterior, os elementos de um conjunto também são conjuntos. Para facilitar a visualização, vou chamar o primeiro elemento de X, o segundo de Y, o terceiro de Z e o quarto de W. Já mostramos em outro vídeo que o vazio precisa ser subconjunto de qualquer outro conjunto. Portanto, o vazio será sempre um elemento do conjunto potência de qualquer conjunto. Alguns teoremas sobre o conjunto potência podem ser demonstrados por meio da argumentação lógica, das definições e dos axiomas já estudados. Sejam os conjuntos A e B. Demonstração apenas para a primeira afirmação. Considere um elemento no conjunto potência de A interseção B. Esse elemento precisa ser necessariamente subconjunto de A interseção B. E por definição de inclusão e de interseção, ele precisa ser subconjunto de A e subconjunto de B. Logo, esse elemento pertence ao conjunto potência de A e pertence também ao conjunto potência de B. Logo, ele pertence à interseção e concluímos que o conjunto potência de A interseção B está contido na interseção dos conjuntos potência. Considere agora um elemento qualquer na interseção do conjunto potência de A com o conjunto potência de B. Esse elemento precisa ser necessariamente elemento no conjunto potência de A e no conjunto potência de B. E por definição de conjunto potência, ele precisa estar contido em A e estar contido em B. Logo, ele é subconjunto da interseção de A e B e deve ser elemento no conjunto potência de A interseção B. Portanto, o conjunto potência de A interseção conjunto potência de B está contido no conjunto potência de A interseção B. Concluímos que a igualdade é verdadeira. Prove as outras afirmações utilizando argumentos similares. Já vimos que o conjunto que lista X e Y é chamado de par não ordenado porque esse conjunto é indistinguível do conjunto que lista Y e X. Para construir um conjunto que lista um par ordenado no qual X é a primeira componente e Y é a segunda, primeiro devemos notar que a partir do axioma do par e dos conjuntos X e XY, podemos formar um novo conjunto que lista esses dois conjuntos, o qual denotaremos por XY entre parênteses. Esse par específico é chamado de par ordenado porque ele satisfaz as seguintes propriedades. O par XY é igual ao par YX, C e somente C, X é igual a Y. E de maneira geral, o par XY é igual ao par AB, C e somente C, X é igual a A e Y é igual a B. A seguir, eu apresento a demonstração apenas para a primeira afirmação. Por definição, o par XY tem como elementos o conjunto que lista X e o conjunto que lista XY. Já o outro par YX tem como elementos o conjunto que lista Y e o conjunto que lista YX. Portanto, pelo axioma da extensão, esses dois pares são iguais C e somente C, seus elementos são iguais. Como os conjuntos que listam XY e YX são sempre iguais, os pares XY e YX serão iguais C e somente C. Prove o caso geral utilizando argumentos similares para os casos em que X é igual a Y e X é diferente de Y. O produto cartesiano entre dois conjuntos A e B é o conjunto que lista todos os pares ordenados XY, tais que o primeiro termo é elemento em A e o segundo termo é elemento em B. Utilizando a definição de par ordenado, podemos mostrar que o produto cartesiano entre A e B está contido no conjunto potência do conjunto potência de A união B. Observe que, por definição, o par ordenado XY tem como elementos o conjunto que lista X e o conjunto que lista X e Y. Mas cada um desses conjuntos são subconjuntos de A união B. Por definição de conjunto potência, eles também são elementos no conjunto potência de A união B. Assim, o conjunto que lista esses dois conjuntos é subconjunto do conjunto potência de A união B. Portanto, concluímos que o par ordenado é elemento no conjunto potência do conjunto potência de A união B. O produto cartesiano é utilizado para definir relações e funções. Na teoria de probabilidades, ele também é utilizado para definir o espaço produto de probabilidades. A seguir, eu apresento algumas propriedades que serão utilizadas na teoria de probabilidades. Considere os conjuntos A, B, C e D. Então, A união B, produto cartesiano C união D é igual a A, produto cartesiano C, união B, produto cartesiano D. A interseção B, produto cartesiano C, interseção D é igual a A, produto cartesiano C, interseção B, produto cartesiano D. A menos B, produto cartesiano C, é igual a A, produto cartesiano C, menos B, produto cartesiano C. Se A é vazio ou B é vazio, então A, produto cartesiano B, é vazio. Se A é subconjunto de C e B é subconjunto de D, então A, produto cartesiano B, é subconjunto de C, produto cartesiano D. Provaremos apenas essa última afirmação. Considere um elemento qualquer XY em A, produto cartesiano B. Então, X é elemento em A e Y é elemento em B por definição. Como todos os elementos em A são elementos em C e todos os elementos em B são elementos em D, temos que X é elemento em C e Y é elemento em D. Concluímos que esse par XY precisa ser elemento de C, produto cartesiano D. Como exercício, demonstre as outras afirmações, utilizando argumentos similares aos utilizados em outras demonstrações. Uma relação é um subconjunto de um produto cartesiano. Dizemos que H é uma relação com domínio em A e contradomínio em B, sem somente C, H é subconjunto de A, produto cartesiano B. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti As relações servem para modelar as variáveis envolvidas em um problema estatístico. No próximo vídeo estudaremos funções e algumas de suas propriedades. Eu agradeço a todos pela atenção e até a próxima!